Pra você que acompanha a página Roberto Lira Notícia, blog Roberto Lira Notícia, bom dia! Agora 7 horas 55 minutos. Estamos aqui na parede do sangradouro Escama Peixe, do açude Paulo Sarazate, o Araras. Vemos aqui como é que está. Muita água. Falta muito pouco para transbordar, muito pouco para lavar aqui o Escama Peixe. Ainda não está, pelo menos nesse trecho aqui, vamos até a outra, até o final lá, até a escadinha, pra ver se até naquelas partes lá já está, poderá estar ou não. Então, a informação aqui estava lavando um pouco por cima, mas até nesse local aqui não está. Manhã de quarta-feira. Quarta-feira, hoje, 12 de abril de 2023. Às 7 horas e 55 minutos, direto do gigante Paulo Sarazate, o Araras. Está bem próximo aqui, está bem próximo. Vemos aí o nível da água, está muito próximo. Muito próximo de realmente transbordar. Muito próximo, quase lavando, realmente. Está quase. Uma rachadura aqui nessas paredes, vai saindo água por ali. Mas ainda não está transbordando aqui por cima da parede do Escama Peixe, como a gente chama, o Sangradouro do Açúcar. Ali já é água que vem naquela parte lá da escadinha, que é onde está jorrando água. Ali o pessoal está fazendo ele sangrar, e o jeito é de outro. Bom dia. Ressangra no sangue, né? Vamos para ressangrar agora. Vamos para ressangrar agora, olha. Olha aí. Olha aí Aqui aumentou o volume Na hora Olha aí Tampando aí a comporta aí vai descer lá Olha Olha aí Aqui tá descendo aqui Pra você perceber aqui Olha Aqui já está lavando aqui Não sei se é porque o pessoal fecharam ali A parte da escadinha Mas tá aqui Dá pra você ver aí na imagem Olha aí Estamos ao vivo Manhã desta Quarta-feira Olha aí Olha aí A gente tá realmente aqui Olha aqui como é que tá Já está praticamente aqui Em alguma parte ali Já tá descendo um pouquinho Um pouquinho aqui nessa parte Uma partezinha mais baixa Tá descendo um pouquinho aqui Muito pouco A gente vê ali A gente vê ali A gente vê Saindo ali um pouquinho Está rente Está rente com a parede Está rente com o escama-peixe Com o sangrador do açude Olha a água Está rente viu Qualquer aumento Ele começa a lavar aqui A parede do escama-peixe do sangrador Estamos ao vivo Página Roberto Luíra Notícia Blog Roberto Luíra Notícia Sobral Online Portal da Zona Norte Olha aí Está praticamente rente com o escama-peixe A água está rente com o escama-peixe Com o sangrador do açude Olha aí Uma perinha de nada Uma perinha de nada Para lavar Essa parte aqui É a parte que Está mais A gente vê que está mais Próximo Essa parte aqui É a parte mais baixa Olha aí Bem aqui Já está descendo Bem essa parte aqui Bem essa parte aqui Já está Descendo um pouquinho A gente vê aí na imagem A água passando aqui Bem devagarzinho Mas está Olha aí Olha aí Vocês estão desenrolados Bem devagarzinho Mas está Também a turma ali A turma ali Fechou as escadinhas Botaram as tábuas ali Na escadinha A turma ali Fechou as escadinhas Pessoal Olha aí Botou ali Umas tábuas Nas escadinhas E lá desce muita água Aí Está querendo Passar por cima aqui Está um pouquinho aqui Olha aí Olha aí Rapaz Rapaz Já está querendo Já está molhando Aqui um pouquinho Pessoal Ali é desenrolado Olha aí Está praticamente Um pouquinho aqui Muito pouquinho Mas nessa parte aqui Que é uma parte mais baixa Olha aqui Como é que está Está rente Está rente Aqui A parte mais baixa Aqui 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 já igualou Aqui já igualou Aqui já igualou Igualou aqui Olha aí Aí já igualou Aí já está Gente Igualou Vai na Roberto Lira Notícias Ao vivo também O Sobral Online, o portal da Zona Norte Já começou aqui Olha Vai ser show de bola Vai acontecer se Deus quiser Está faltando um centímetro Agora não vai faltar mais nada Vai começar a aumentar agora Fazer o bicho de sangue agora Se quiser a porta Reparta a porta comigo E vê o parceiro Valeu Compartilhe, comente, curta Faça a informação Chegar mais longe Está meio Uma coisinha de nada Principalmente essa parte aqui Essa parte aqui É a que É a que está literalmente assim Rente com Está rente com o sangrador Está rente com o escamapeixe Está rente Vê aí Vamos fazer o bicho de sangue agora Eita Coisinha de nada Coisinha de nada mesmo Olha aí Coisinha de nada aí Desce O próximo ano Eu vou passar uma carreira de lajota aí É por cima O próximo ano Uma carreira de lajota aí Foi bola Compartilhe Compartilhe Comente Curta Você que está Acompanhando aqui nesse momento A água ali Que vai jogando ali É ali da escadinha Aqui as rachaduras Qualquer coisa Qualquer coisa aqui Uma coisinha de nada Está rente com a parede Nessa parte aqui Que está Essa parte aqui é a parte mais baixa Nós estamos mostrando aqui na imagem Parte mais baixa Nosso apoio cultural é do Centro Universitário de Ateneu Polo Varjota Telefone 0800-006-1717 0800-006-1717 Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota Pensou em se qualificar Em cursos técnicos Também graduações E pós-graduações Em diversas áreas É no Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota Você fala com a Leuzane Menezes Fica ao lado do CEPAF No Centro de Varjota Próximo à Igreja Matriz Ou então você pode ligar através do 0800 0800-006-1717 0800-006-1717 Venha conhecer o Vilagem Parque Hotel O nosso paraíso em meu sertão Vilagem Parque Hotel Fica em Croatá dos Penhas Pires Ferreira Bem próximo ao Croatá dos Martins Varjota Vilagem Parque Hotel Telefone WhatsApp 999-63-3993 999-63-3993 É o telefone do Vilagem Parque Hotel Olha, já está chegando Está quase querendo Lavar por aqui Vilagem Parque Hotel 999-63-3993 O local ideal para você levar a família Para um momento de lazer É no Vilagem Parque Hotel Restaurante, piscinas É um ambiente ideal para levar a família Fica a poucos metros a rodovia CE Que liga Varjota e Ipu Após o Croatá dos Martins Tem logo uma placa ali Indicando a entrada A do Vilagem Parque Hotel Telefone para contato Para mais informações É o 999-63-3993 Olha aí A água está rente com A parede do sangrador Rente aqui com escama-peixe Loura Construções A número 1 de toda a região Na saída de Varjota para Cariré Loura Construções Loura Construções Na saída de Varjota para Cariré O telefone WhatsApp é o 996-1574-24 Fazendo entregas Para toda a região Com muitas ofertas Lá em Loura Construções Muitas ofertas lá em Loura Construções Lojas Hiper Eletro e Lar Em Varjota, Guaraciaba E Croata Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota Supermercado Sextão do Lar O Leopoldo em Ririotaba Próximo ao Galpão dos Ferrantes Marcelo Viagens Pensou em viajar Para qualquer cidade Do Ceará ou do Nordeste É com Marcelo Viagens Telefone WhatsApp É o 999-35-64-14 999-35-64-14 Telefone do Marcelo Viagens Curta, comente, compartilhe Faça a notícia, faça a informação Chegar mais longe O Araras está bem próximo Aqui de lavar Bem próximo de lavar A parede aqui do Sangrador do Escama Peixe Mais informações O blog Roberto Lira Notícias Acesse lá Também aqui na página Curta, comente, compartilhe Deixa o like Ativa o sininho Quando tiver uma informação nova Você recebe a notificação E acompanhe a informação Bom dia Comenta, comente, compartilhe Comenta, comente, compartilhe